Bom dia pessoal, estou aqui na casa da Dona Nair, a propriedade dessa casa é a Dona Francisquinha, Francisquinha né? Então eu vim resolver um problema de caixa d'água, o problema eu já sei a solução, o problema é que as casas dá problema direto por causa do problema de filtração, as casas como é feita com areia cavada, essa areia cavada tem uma bactéria, essa bactéria ela alimenta de fungo e outras propriedades que tem na areia cavada, além da argila, que provoca o apodrecimento da parede, a pessoa não tem somente perdas materiais, a pessoa tem problema de renite, problemas respiratórios, por isso que as casas dentro de um ano dá problema de infiltração, e quando a gente faz um serviço como esse, aí vem sempre um pedreiro e devido ser muito pedreiro na região, já até levei crítica por causa disso, o pedreiro chegar e falar assim, rapaz, você não pode falar isso aqui não, se falar, o povo não vai dar serviço mais pra nós, agora o que acontece é o seguinte, eu consigo fazer o reboco de uma casa, igual em São Paulo, em Manaus, onde eu já morei, 10 anos não dá infiltração nas casas, porque eu uso o material adequado, agora as casas daqui da região não, todo ano é infiltração nas paredes, e as pessoas parecem que não acreditam na gente, quando a gente joga um valor, eles não acreditam também, acham que já tá salgado de ter que levar prejuízo, o pedreiro vim todo ano e não resolveu o problema, o material que é usado para impermeabilizar a parede é o Neutrol, uma composição asfáltica que custa R$ 88,00 o galão menorzinho e R$ 209,00 o galão de 10 litros, é impossível comprar uma quantidade menor, a Quartzolite tem produtos mais baratos, aqui esse quartinho aqui é onde tá vindo a infiltração, eu pensava que poderia ser algum cano, mas não é, o calor excessivo, a caixa sobe vapor da água e esse vapor escorre pela caixa e pinga, e o que tem que fazer? impermeabilizar o chão, a senhora tá baixando um pouco o cara, dona Francisquinha, por causa dessa questão, se fosse pra resolver só o problema do cano, eu resolvia, não ficaria mais do que R$ 50,00, mas infelizmente ela vai ter que pagar os R$ 160,00 e olha que eu aí por cima, que ainda tem ainda um outro material antes do Neutrol que usa, eu tô jogando o valor final, que foi ontem, eu nem cheguei a olhar o serviço, né, e eu já confirmei, já tem as filmagens pra demonstrar pro povo que o serviço quando ele é bem feito, existe muitos profissionais como eu que trabalha certinho e tem outros que mentem, né, pra ganhar o dinheiro e voltar novamente, eu tô aqui batendo a real. E esse é um registro que quero colocar pra todo o pessoal do Facebook, Hotmail e Youtube. Obrigado.